Só um peito vazio descobre que o mundo é um moinho E quando isto acontece a alegria vai embora E as cordas de aço de um violão solam baixinho Uma canção que se chama disfarce e chora Eu confesso que tive sim um amor proibido Vai amigo e diz-lhe o quanto eu tenho sofrido Mas tudo se ajustará numa grande alvorada O sol nascerá, pouco importa depois Se estaremos juntos nós dois O nosso amor brilhará numa noite tão linda As rosas não falam, mas podem feitar A grande festa da vinda Música Eu confesso que tive sim um amor proibido Vai amigo e diz-lhe o quanto eu tenho sofrido Mas tudo se ajustará numa grande alvorada O sol nascerá, pouco importa depois Se estaremos juntos nós dois O nosso amor brilhará numa noite tão linda As rosas não falam, mas podem feitar A grande festa da vinda A grande festa da vinda A grande festa da vinda Obrigada Nelson Obrigado Ariane A grande festa da vinda